A Maestrada Renata Gil de Alcântara Videira é entrevistada de mais um episódio da série Maerj 30 Anos, que celebra as três décadas de fundação da Associação dos Magistrados do Estado do Rio de Janeiro. A colega Renata Gil, a quem tive a satisfação de suceder à frente da nossa Maerj, é uma ousada pioneira no movimento associativo. Ela foi a primeira mulher a presidir a Associação dos Magistrados Fluminenses. O fez do início de 2016 ao final de 2019, em duas gestões consecutivas e vitoriosas. Na condução da Maerj, Renata Gil firmou alguns dos alicerces mantidos ainda hoje pela Associação. O trabalho de excelência que realizou, unindo a magistratura do Estado do Rio de Janeiro, habilitou nossa companheira a empreender voos ainda mais altos. Em 2019, Renata Gil elegeu-se com esmagadora maioria dos votos presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros, a AMB, maior entidade representativa de classe dos magistrados em todo o mundo. Em seu primeiro mandato na AMB, Renata lançou a campanha Sinal Vermelho contra a Violência Doméstica, de âmbito nacional. Impactante, o movimento capitaneado pela presidente da Associação Nacional espalhou-se por todo o país. Sem exagero, podemos dizer que centenas de mulheres, quem sabe milhares, foram protegidas e salvas, talvez até da morte, pelo alcance da Sinal Vermelho. O recente amparo da AMB às magistradas perseguidas pelo bárbaro regime do Talibã no Afeganistão é mais uma iniciativa vitoriosa de Renata Gil, o marco da atuação de nossa magistratura em defesa de minorias oprimidas. Sobre essa realização e muitas outras, a magistrada fala nesta entrevista. Vamos ouvi-la. As minhas habilidades na escola sempre foram ligadas à área de humanas. Eu sempre fui muito boa em redação, eu sempre gostei muito de história, de geografia, mas achava na época do vestibular que eu podia fazer biologia marinha porque eu gostava muito de mar, de praia. E um dia minha mãe disse, olha Renata, você pode continuar indo à praia, gostar do mar, mas a sua vocação me parece que é mais ligada à área de humanas. Pensa se você quer isso mesmo. E aí eu me inscrevi para Direito, passei e fui muito feliz na faculdade de Direito. Sempre me achei muito adaptada àquela rotina. Eu, na verdade, eu sempre fui tendenciosa à área criminal na faculdade, tive o professor Evaristo de Moraes, que era assim o meu norte, e pensava que talvez eu tivesse que seguir ou o Ministério Público ou a Polícia. Fiz concurso para as duas áreas, cheguei até a passar na Polícia Civil do Rio, mas fui também aprovada na magistratura e compreendi que a magistratura era uma carreira mais estruturada. Segui a magistratura, hoje é minha paixão, é meu sacerdócio. Fiz a minha escolha certa, tanto que sou representante da magistratura. Eu tive um problema pessoal quando concorri a uma vara aqui no Rio de Janeiro. Esse problema pessoal me deixou muito solitária e eu pensei que nunca mais eu queria que um juiz passasse pelo que eu passei. Comecei a me dedicar a ajudar outros colegas, comecei a me dedicar também à área de combate à lavagem de dinheiro em Brasília. Isso me tornou amiga de muitas pessoas importantes nesse cenário político institucional. E comecei a atuar em projetos aqui no Tribunal, como a Central de Assessoramento Criminal, criando várias de funcionários sem rosto para os processos de organizações criminosas. Isso acabou me credenciando como uma pessoa de solidariedade institucional. E, através de um movimento de colegas, eu fui convidada a atuar no movimento associativo e me engajei. Fui a primeira mulher a concorrer lá atrás à eleição. E fui a primeira mulher, alguns anos depois, a ganhar essa eleição no Rio de Janeiro. E depois concorri à MB como um caminho natural, porque também já me destacava em Brasília. Eu era um braço institucional importante para o presidente, para o último presidente da MB. E acabei me apresentando no Brasil todo e me credenciando a assumir a MB. Eu acho que houve uma grande revolução institucional no sentido de fortalecimento das nossas pautas. Apesar de tantas adversidades no cenário político em Brasília, houve um grande movimento de unidade da magistratura. Nessa representação feminina, como eu me candidatei e viajei os estados do Brasil todo, e eu notava que havia na magistratura de cada estado uma necessidade de uma representação feminina, eu acho que eu abri as portas para esse movimento feminino, mostrando que é possível coadjuvar a vida pessoal com a vida profissional. Aquela história da sororidade que a gente diz uma puxando a outra, mas isso é muito importante que a gente puxe de verdade, que a gente inspire outras mulheres a ocupar esses espaços. E a gente teve exemplos muito concretos de disputas entre mulheres em estados em que nunca houve uma disputa com a participação feminina, como em Rondônia, a eleição em Goiás, em que houve também duas mulheres disputando. Então, isso tudo foi muito revolucionário, foi muito inovador dentro do cenário do movimento associativo. E vai ter um reflexo muito grande na própria estrutura do Poder Judiciário, porque essas mulheres chegaram nessas representações alterando de forma muito positiva o atuar nos tribunais. Então, eu acho que o resultado vai ser muito positivo quando a gente olhar para trás e fizer uma pesquisa sobre isso, a gente vai ver que essa participação feminina deixou resultados positivos. Isso foi algo que me tomou o coração quando eu vi na pandemia que as mulheres estavam enclausuradas com seus agressores, com os fóruns fechados em regime de plantão, defensorias atendendo por e-mail, delegacias com efetivo reduzido. Onde essas mulheres iriam denunciar? Eu sentei com a juíza Maria Domitila, sentamos juntas, pensamos numa campanha. Surgiu a campanha Sinal Vermelho, que teve o assentimento imediato do ministro Dias Toffoli, então presidente do Conselho Nacional de Justiça. E aí eu comecei um trabalho de entender por que o Brasil é o quinto lugar mais violento do mundo contra as mulheres, apesar de ter a terceira lei melhor do mundo. Foram várias políticas públicas que a gente começou a trabalhar, além da Sinal Vermelho. Houve a aprovação da violência psicológica no pacote baixa, que foi um pacote legislativo apresentado pela MB, isso também de forma inédita. E a gente atua ainda na criação de uma estratégia nacional de combate à violência contra a mulher. São legados que a gente deixa, que a magistratura e o movimento associativo deixam para o país, e que eu tenho certeza que vão mudar esse quadro vergonhoso, que é o quadro de quinto país mais violento do mundo, ficando atrás de países como Rússia, Venezuela, Guatemala, Honduras, países que não cumprem tratados de direitos humanos. Mais uma vez, a minha inquietude, a minha vontade de mudar o mundo, e eu acho que a gente é a transformação que a gente quer no mundo. Eu não espero ninguém para operar o que eu quero ver de melhor na minha existência. E eu espero deixar para os meus filhos um país melhor, um mundo mais solidário. Esse trabalho teve como norte, como objetivo, o salvamento de vidas. Essas mulheres estavam ameaçadas pelo Talibã, que retomou o poder em Cabu. Muitas delas já haviam condenado o Talibã. Então, portanto, eram pessoas em altíssimo risco de vida. E além de salvar a vida dessas pessoas, a gente tem procurado aqui no acolhimento, que foi todo organizado pela MB. Eu tenho muito orgulho disso, por uma diretoria gigante, por magistrados como a Juliane de Tocantins, como a Domitila de São Paulo, como o desembargador Barone de São Paulo. Isso tudo foi organizado por essa grande diretoria. A gente tem restaurado a dignidade dessas pessoas. Elas sofrem muito ainda, choram porque deixaram para trás os seus parentes e, portanto, sabem que eles estão em risco de vida, mas procuram aqui nesse país um novo caminho. E o Brasil manda uma mensagem muito importante para o mundo, de que aqui a gente tem pessoas solidárias e que a gente tem responsabilidade social. É, mais uma vez, a magistratura brasileira demonstrando que não tem preocupação só com o fortalecimento do Poder Judiciário em si, mas que tem uma grande responsabilidade com a sociedade, que é a nossa diretriz. O atendimento à sociedade é a diretriz do trabalho do magistrado brasileiro. A união da magistratura me emocionava. Quando eu falava, eu me lembro que eu chegava a chorar, porque era alguma coisa que eu achava que era necessário para que a gente atravessasse esse período que, efetivamente, eu já previ e atravessamos. De muito desgaste pós-mensalão, pós-lavajatismo, em que a magistratura foi chamada a acudir à sociedade em todas as suas dores, foi chamada a mediar os conflitos políticos, porque, muitas vezes, um projeto legislativo é aprovado e aquele grupo que teve a sua tese não acolhida entra com uma ação no Supremo Tribunal Federal. E isso tudo gera um desgaste político para aqueles julgadores. Mas a gente entende que o Poder Judiciário é brasileiro, ele é independente, ele goza de autonomia, tal como prescrito na Constituição. Então, por isso, eu penso que essa ideia de união funcionou muito bem. E, graças a Deus, na minha gestão à frente da MB, a gente tem um quadro muito saudável de união entre as associações estaduais. Não existe aquela oposição, existe só uma discussão de ideias. E eu caminhei muito, também, com o princípio da unidade. Unidade na forma de atuar, mesmo as condições de trabalho para os juízes, e unidade no quesito de questão remuneratória, porque não é possível que um Estado tenha discrepância de remuneração com relação à outra e que uma magistratura tenha discrepância de remuneração com relação à outra. Eu me sinto muito orgulhosa de ser a representante da magistratura brasileira, que é a magistratura que mais tem processos no mundo, 75 milhões de processos tramitando, que dá as maiores respostas à sociedade. Foram milhões de sentenças de decisões judiciais na pandemia, decisões que salvaram vidas, como, por exemplo, a que impediu a interrupção de água, de energia elétrica logo após a pandemia, que formou jovens médicos colocando no fronte de combate à pandemia pessoas capacitadas e habilitadas, e tantas outras que destinaram recursos imediatamente ao salvamento de vidas durante a pandemia. Eu me sinto privilegiada e orgulhosa de poder ter sido a primeira mulher brasileira a representar a magistratura nacional. Legenda Adriana Zanotto